Fala pessoal, olha eu aqui de novo, finalmente. Semana passada não trouxe análise em vídeo, mas essa semana já vamos começar com tudo. Lembrando que aqui nada é recomendação, investimento é apenas um caráter educacional. Para essa semana, o que teremos? O que poderemos ter? Quais são os níveis que vamos considerar? Então fica ligado até o final do vídeo que eu aprendo, que vai ser bom para você aprender bastante. Ok, o que temos? Começando pelo euro dólar, gráfico diário. Vamos primeiro definir a tendência, tendência de queda. Já que a tendência de queda, eu vou procurar oportunidades de vender. Lembrando que não é recomendação, estou só falando em estrutura de mercado. Então, se eu vou procurar vender, eu não vou procurar vender aleatoriamente, e sim em algum nível de suporte e resistência. Quais os níveis mais próximos do preço que eu tenho? Eu tenho esse. Vocês vão reparar que algumas coisas na minha gravação aqui, na minha tela, podem aparecer diferentes, porque eu troquei de computador. E aí, muitas coisas eu estou configurando ainda. Inclusive, vocês vão ver aqui, muitos templates que eu ainda não corrigi. Mas eu estava corrigindo, mas esquece de saber, eu vou corrigir durante a gravação, que eu já deixo do jeito que eu quero. Então, aqui hoje, temos aqui, para essa semana, o 1,1950, que é uma região excelente. E deixa eu visualizar outra. A próxima significativa que eu vejo, está mais ou menos em cima ali. Deixa eu puxar um pouco para ver. Ah, é. Eu já vim marcando essa desde a semana passada, está vendo? Então, já é um ponto bom para o, uma coisa, está vendo? Algumas coisas que eu tenho que configurar. Espera aí. Deixa eu só personalizar rapidinho. É bom que vocês vão vendo eu fazendo aqui, né? Para lá, e se eu uso. Isso aqui eu uso, se 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 eu vertical uso também. E 7 eu não uso. Então, ok. Fechei. Vamos lá traçar aqui e agora minha região. Eu não uso a cor azul, está vendo? Mas ele veio como default, né? Vamos botar light gray. Então, essa região é um bom ponto de resistência. Poderíamos ter uma queda já a partir de agora. Então, já vou ficar ligado. Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos dar um zoom e vamos ficar de olho. O que temos aqui? Cara, que raio de linha branca é esse? Esse é o preço? Espera aí. Deixa eu apagar essa e ver que raio de coisa branca é essa aqui. Acho que isso é a grada. Ah, está vendo? A grada eu boto noni. Não é branco. Ela some. Muito bem. Então, aqui eu vou guardar um padrão de queda, um padrão de baixa para poder colocar uma venda. E que padrão eu vou procurar? Bom, os que eu tenho no meu plano. Nesse momento aqui no diário eu não vejo nenhum. Isso aqui não é um padrão de queda interessante. Então, eu vou descendo times frames para visualizar o que tem. Caramba, esse computador tem que me acostumar com algumas teclas ainda. Que no outro serão mais fáceis. Bom, no H4 eu tenho aqui, deixa eu ver, uma linha de tendência de alta que eu posso traçar por aqui. Olha que linha estranha. Veio com um raio. Eu já tinha tirado o raio há muito tempo. Então, deixa eu tirar o raio aqui. Deixar essa linha um pouco mais interessante. Pronto. Então, aqui a linha de tendência de alta. Caso seja rompida e retestada. Beleza. Quero procurar venda ali pela estratégia que eu utilizo no H4. No H1 eu já vejo um movimento de queda significativo. O peixe já veio caindo. Já rompeu o que ele já está testando. Então, para quem opera H1 ou times menores, já pode ficar de olho nessa região. Pois, aqui já foi suporte e aqui pode ser resistência. Então, essa impulsão já veio buscar o que foi suporte e resistência. Então, para isso já pode cair a partir daqui no H1. Está muito interessante. Eu vou colocar no M30 para que a gente possa visualizar isso em Fibonacci. essa retração, se eu pegar todo esse impulso... Olha a minha Fibonacci, que coisa horrível. Aqui eu boto Navy... Espera aí. Ah, Navy não, espera aí. Isso aqui eu geralmente boto cinza mesmo. Navy é nos níveis. Ok. E veja que está tudo troncha aqui dos meus níveis, né? O de 25. Esse eu gosto de botar 25. Então, só me dar um segundo aí. Estou ajeitando aqui. Nível de 25. Espaço. Barra. Porcentagem. Aqui. Foi. Pronto. Ele passou 38.2. Muito legal. Ele já bateu 38.2. Chegou perto de 50. Está muito próximo de uma queda, acredito eu. Claro, isso não quer dizer que ele não possa subir mais. Tudo aqui é possibilidades. Mas acredito eu que... Olha só essa sombra no M30 que ele deixou. Nessa região de suporte e resistência. Pode ser que ele já venha fazer uma queda até essa linha de tendência de alta. Seria interessante. Isso em times menores. Ok? Do H4 para cima, para o D1. Que é o que eu opero e ainda não deixou nada. A não ser aquela linha de tendência que eu pretendo ficar monitorando durante a semana. Muito bem. Outra coisa que eu gosto de olhar é média. Não é que eu gosto de olhar. Eu tenho olhado. Mas para quem é do estúdio, né? Está acompanhando bastante. Média de 200. Então, se vocês virem aqui, eu botando média somente porque o pessoal gosta de analisar algumas médias. Então, eu coloco aqui. Vamos lá. A média de 200 aplicado ao fechamento. Muito simples. Vamos dar uma olhada. Onde ela estaria. Espera aí. Vou deixar ela um pouco mais grossa. Pelo médium blue. E vamos ver aqui onde está a média de 200 no diário. O preço está abaixo dela. Ainda não se aproximou. Como está a média de 200 no H4? O preço cruzou para cima e está voltando para baixo. Agora, para algumas pessoas que operam, ele pode estar fazendo um pullback na média. Se você opera pullback, fica ligado nisso aqui. Pullback na média. Ele rompeu a média para cima no H4, voltou a testar e fez um movimento de alta. Se isso aqui for permanecer em alta, até quando? Então, você teria essa estrutura. Lembrando que no diário, a tendência é de queda. No H1, a média de 200, onde está? Abaixo do preço. M30 já não vale mais muito a pena estar indo atrás disso, não. Ela coincide com aquela linha tendência. Está vendo? H1 ou M30, acho que ele coincide. A M30 coincide mais. Então, vamos voltar para o diário para a gente ver outros tipos de médias. Vou tirar essa aqui. Na verdade, eu vou editar. 8 e 21. Eu costumo usar as emas. As emas de 8 e 21, para ver onde se encontram. Quais são as regiões que elas estão mostrando. Bom, a região entre elas geralmente funciona como suporte à resistência dinâmica. No diário, temos um cruzamento, ou melhor, um cruzamento do preço em relação à região. Então, eu não usaria isso. Eu não acho interessante aqui. No H4, ele já deve ter investido. No H4, nós temos o alinhamento para uma alta e o preço testando ali. Então, para quem opera com médias, fica ligado nisso. Lembrando que no diário tem a tendência de queda. O que ele está fazendo aqui é testando a região entre as duas médias, ao mesmo tempo que está fazendo um pullback na média de 200. Então, isso aí fica a critério de cada um. No H1, o que temos? Ah, uma bagunça. Eu já não gosto de olhar isso em H1. Fechado, então, o EURUSD. Se alguém estiver vendo mais alguma coisa... Ah, tá. Falta olhar só o semanal do EURUSD para ver se temos algum padrão, interessante, alguma região. Olha só essa região que eu tracei aqui no diário. No semanal, a gente vê uma consolidação do preço. Então, você vê esta linha aqui de queda e esta linha aqui inferior. Então, você imagina que pode acontecer do preço vir testar novamente isso aqui. E se o preço do EURUSD entrar em uma espiral, vai ser ruim. Porque enquanto ele vai fazendo isso, ele monta estruturas de alta e acaba deixando muitos sinais falsos. Se estiver acontecendo, não tem como fugir muito. Eu quero que ele rompa. De preferência, ele rompa aqui a região de 1.17 para mostrar que continua com força de queda. Ele deixou um engolfo aí no semanal. No semanal, cara, tem um negocinho... Ah, peraí. Tem um negocinho, o botão END no teclado aqui para mim, que eu uso muito. E com a troca de computador, esse END, ele ficou com... Tipo, quando tem um botão, tá? Não sei por que eu estou falando isso, mas só para vocês entenderem, porque às vezes eu demoro um pouco. Aí eu estou com o F12, o END está no botão F12 como uma função, né? Quando eu tenho que apertar primeiro a segunda função, a tecla de segunda função, para depois apertar ele. Isso aqui está me deixando maluca, porque eu me acostumo. Bom, então esse seria o nível no semanal 1. Olha, um nível muito bom. Caramba! Olha só, vou botar no meio de sal para vocês verem. Foi a pontinha desse no fundo e a pontinha desse pequeno topo. Também teve esse travado aqui, é onde o preço está agora. Está certo que o preço não veio muito abaixo para testar e a gente acreditar que seria uma região forte, mas não deixa de ser, né? Então, ficamos de olho aí. Se, deixa eu puxar para lá de novo, tecla END para puxar para o fim, se vai de fato ser um nível que empurra o preço para baixo. Então, ficaremos de olho. Análise do END esgotada. Seguimos em frente com o GBPUSD. GBPUSD não deixou engolfo. Está ainda, para mim, ainda válido a estrutura de queda, desde que ele mostre para mim um padrão já a partir de agora, nessa região que ele está, eu já estou de olho. Ele não deixou um engolfo. Por quê? Porque o fechamento do corpo do candle mais recente não foi abaixo do fechamento do corpo do candle anterior. Então, isso aqui não é um engolfo. Mas, como ele fez um movimento de queda, em times menores isso pode estar, isso pode trazer, e também não é um inseribar, tá? Em times menores ele pode ter nos trazido, opa, olha aí, ó, rompimento de linha de alta. Então, eu vou aguardar... Na verdade, não. Então, para quem é do estúdio, já fica ligado. Aqui eu já vou configurar um setup. Então, eu vou posicionar uma ordem de venda e stop conforme eu passar lá nas imagens no grupo e com risco previamente calculado. Então, aqui ele já configurou e eu vou colocar uma venda. Lembrando que, para quem está assistindo esse vídeo, seja no estúdio ou no YouTube, não é recomendação, tá? Muitas vezes o preço começa a cair, ativa a ordem, depois sobe, pega no stop, o que é feito perfeitamente normal. Mas, como configurou o padrão que eu opero, eu vou colocar uma ordem, assim que o mercado abrir. Claro, se não abrir com gap, né? Se ele abrir com gap lá embaixo, então eu tenho que reanalisar. Se ele abrir com gap lá em cima também, eu tenho que reanalisar e ver a questão do stop novamente, ok? Quem quiser fazer parte do estúdio Trader Investidor, caso essa análise esteja no YouTube, entre em contato no meu WhatsApp, que eu passo os detalhes para você. É um grupo completo de acesso vitalício, onde você, ó, 999258963, onde você tem acesso a análises diárias de trades em potencial. Eu passo minhas operações, não é sinal, tá? É somente a título educacional. Passo minhas operações, mostro várias coisas, mostro que tem curso gratuito, planilha completa, o pessoal que está lá gosta demais, ok? Então, seguimos aqui analisando. No diário, já falei que não tem padrão de candle. No H4, eu já visualizei este, opa, até eu me acostumar aqui. Esta linha tem este de alta. Claro, eu estou me baseando nessa. Existe essa também. Você pode estar se baseando em dizer, mas para mim ainda não rompeu, ou sei lá, até aqui rompeu, né? Está mais bonito incluído. Ok, então eu vejo essa estrutura. Em H1, no H1, o que temos? No H1 temos, já o rompeu daqui, a mesma linha, né? Temos um movimento de impulsão que pode trazer um reteste em alguns níveis, como por exemplo, este em 50, ou até mesmo este daqui, não, né? Não está tão legal. Ou este daqui, que é o de 50. Então, se o preço retrair até 50, ele encontra o que foi suporte, podendo se tornar resistência e seria uma confluência muito interessante, né? Principalmente se ele deixa algum candle aqui, fazendo o cruzamento do que era suporte com resistência e depois cai. Muitas vezes, muitas vezes, ele não chega lá. Às vezes, ele mal chega no 31.2 e já cai. Às vezes, ele mal sobe e já cai daqui. Já temos até um pin bar no H4. O que vai definir isso aqui, se você opera dessa forma, é o seu planejamento, né? Se você está, como eu, procurando uma venda no GBPUSD, só que no caso pelo seu plano, né? Veja o que está escrito no seu plano. Por exemplo, no meu, não no H4 ou no H1, né? No meu, no D1, eu só opero se a retração chega em 38.2. Já perdi 3 porque não chegou lá? Já, mas eu estou seguindo o meu plano. Tranquilo? Então, este foi só um exemplo aí de disciplina para seguir o plano. Temos uma boa perspectiva de queda no GBPUSD. Lembrando que não é certeza. Ele pode subir forte também e não ter configurado o padrão esperado. No M30, também não vejo nada muito... Ah, tá, peraí, eu esqueci de falar que no H1 e também no H4, né? Mas no H1 ficou mais visível, um topo duplo. Olha aí, está vendo? Topo duplo. Lembra que eu falo de topo duplo em região de resistência? Aqui é a região de resistência, como vocês viram, né? Inversão. Na verdade, é a resistência lá atrás e a resistência aqui. E ele fez um topo duplo. Depois que ele fez o topo duplo, olha para onde o mercado foi, ó. Rompeu a mínima do padrão. Rompeu o fundo. E agora está querendo retestar e quem sabe cair. Se cair, vai ter respeitado o padrão. É isso que eu bato muito na tecla. Qual padrão temos aqui? Topo duplo, duplíssimo, lindo. O padrão, o preço, já rompeu a mínima. Para muita gente, já entra no rompimento. Mas tem umas pessoas que aguardam justamente isso. Ele rompeu e fazia ou um pullback curto ou uma retração. Como ele está fazendo aqui. Ele está querendo fazer aqui. Se o preço cair daqui, ou com retração ou não cair, a gente vai entender o quê? Que o topo duplo funcionou. Ou seja, o padrão aqui de preço, de fato, era o que o mercado estava querendo mostrar. Só que a gente não sabe isso ainda. Se ele subir forte e voltar lá para cima, foi um padrão, a princípio, falso. Ou, no máximo, fraco. Já que ele caiu pouco e voltou. E aí, na maioria das vezes, acaba estopando. Mas o padrão aconteceu. É nele que eu estou de olho. Ou melhor, é ele que eu analiso aqui com vocês agora. E vamos aguardar. Bom, agora eu vou trazer umas médias, rapidamente, para a gente ver como está a média. Primeiro, a de 8,21. 8,21. Vamos ver a região que o preço está. Acima das duas no diário. Já não é interessante. No H4. O que temos no H4. Na verdade, olha só. Aquela tendência, aquela estrutura que eu vi no H4, olha como ela respeitou a região entre essas duas. Agora, ela está justamente abaixo das duas. Então, isso pode ser um início, justamente, de quebra da tendência. Então, o preço não só rompeu a linha de tendência de alta no H4, como também a região das médias de 8,21. Não estou dizendo que é certeza. É só uma boa chance de continuação da queda. E agora, eu vou visualizar aqui a média de 200 simples. Simple Movie Average. Aqui, olha. Preço está acima dela, né? Está vindo testar no H4, no diário. Preço está bem acima dela no H1. Para quem opera, vamos dar uma olhada como está. O preço ainda não buscou a linha de 200. Então, geralmente, eu gosto de olhar de 200 no H4 ou no diário, né? Para analisar. Aqui, o que é que ele fez, ó? No diário. No GBPUSD. Quando ele chegou no GBPUSD, ele fez falso. Quando ele chegou na média de 200, ele fez um falso aumento da média e voltou para cima. Com certa força, tá? Bom, e falando de Price Action ainda e estrutura de preço, onde é que eu vou considerar que a... se acontecer, né? Que a queda acabou e o preço subiu. Simplesmente se o preço romper essa região. Pois ela, para mim, é o último ponto que eu considero, já que este é o que eu considero o primeiro suporte que teria que ser testado numa inversão, suporte e resistência. Então, suporte e resistência foi justamente aqui onde ele deu um trade muito bom. Inclusive, eu entrei nesse engolfo aqui. Depois ele voltou. Então, aqui é o último reduto. Se ele passar daqui, eu estou fora de procurar queda. E aí, eu vou aguardar ele montar ou não em estrutura de alta. Ok? Esgotado o GBPUSD, a gente segue em frente com a análise dos dólares. AUDUSD. Tendência de baixa. Nível que eu estava procurando, esse. Estou de olho nessa região. Só que, vê só. O preço biliscolar caiu de forma firme, né? Novamente, eu tenho que trocar só isso aqui. Vamos ver o que ele fez. Ele deixou esse padrão. Que, para mim, por pouco não seria um engolfo, não é mais claro, já que ele deixou um gapzinho. E mesmo que eu considerasse um engolfo, uma entrada aqui ficaria muito próxima da mínima. Poderia não dar uma boa relação risco-retorno. Então, está muito próximo o preço da mínima. Deixa eu dar uma olhada. Aí, consegui desenrolar um jeito de puxar para frente. Você tem que botar o WEM. Vê só. O movimento de queda dele pode até gerar uma pequena retração e depois um movimento de queda. Tanto no H4 quanto no H1. Aqui no H1, pronto. Olha o que ele fez. Um canalzinho de queda. Olha esse canalzinho de queda que ele montou aqui. Muito bonito. O canal também está com um raio. Deixa eu tirar o raio desse raio. Aqui, olha. E o canal de queda foi rompido. Rompido. Ele fez um teste aqui muito bom. Aqui, 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 aqui e rompeu. Olha como o Price Action funcionou bonitinho aqui. Ele rompe o canal, retesta o canal e cai. Para quem opera linhas horizontais, isso aqui também poderia ser considerado. Ele não testou tão bem quanto ele testou o canal. Dessa região aqui. Ele testou mais o canal do que essa região. Mas ele fez um pullback e caiu forte após o rompimento. alinhado com a tendência de queda do gráfico diário. Então, temos este movimento. Que, se eu traçar uma fibra deste topo para cá. Ou eu posso até traçar para quem está considerando deste topo para cá. Para ele já, possivelmente, dar uma queda. O que eu poderia considerar aqui de nível. Seria melhor isso, está vendo? E, nesse caso, trazer... Por que que a minha... Ah, tá. Eu não gosto destes níveis daqui. Ok. Então, trazendo daqui para cá. Olha só. Onde teríamos um ponto bom para a oportunidade de venda. No 38.2. Então, o preço do AUDUSD. Pode vir buscar o 38.2. Aqui no H1. E, nessa região, que coincide com esse suporte, ele virar uma resistência e impulsionar para baixo. Estratégias de trading mais rápidas aqui podem ser o quê? Para algumas pessoas, tá? Vou dar um exemplo. Uma ordem de venda, sell limit, pendente aqui. Não faça isso só porque eu estou falando. Isso é um exemplo de planejamento educacional. E um stop em algum ponto. Ou, o maior stop seria aqui atrás, né? Digamos. Só que aí ficaria grande para pegar alvos pequenos. Não vale a pena. Teria que pegar mais alvos lá embaixo. Algumas pessoas usam alvos atrás de 61.8. Ou, para alguns testes que eu já fiz e pretendo voltar a fazer outros, no nível de 76.4. Eu acho interessante o nível de 76.4 para stops de fibra. Então, seria o quê? Uma venda aqui com stop aqui atrás. Então, você teria esse tamanho para tentar buscar duas vezes lá para baixo. Digamos. Duas ou mais, né? Para uma operação mais rápida, por assim dizer. Então, essa é a estrutura que eu vejo no H1. Do H4, eu não vejo uma linha de tendência de alta tão interessante. Aqui eu vejo essa, mas ela está muito deitada. Eu poderia até ajustar para considerar o rompimento. Ficaria muito forçada a barra, né? Tipo, eu queria colocar muito na pontinha aqui e muito nos fechamentos desse para forçar a barra. Então, é... E justamente esse pin barzinho aqui contrário me dá a entender que a região é essa e não aquela. Então, isso aqui é, muito provavelmente, um respeito à linha de tendência de alta. O que é que fez esse movimento? Qual é a questão aqui? A questão é que, nesse cenário, como essa resistência tende a empurrar o preço para baixo, junto com a tendência de queda, o ideal que é procurar oportunidades de baixa do preço seria após essa linha de tendência, digamos. Para quem opera dessa forma, né? Uma vez que o preço rompesse aqui, ele já ficaria muito próximo. Então, a relação risco-retorno fica horrível. Nesse caso, eu não me atenho a este tipo de operação aqui. No H1, eu já mostrei, né? E a gente vai ficar com isso no ALDEUSD, ok? Bom, e padrão de Kendall no diário, que é o meu carro-chefe? Eu não vou operar esse padrão. Eu vou aguardar para ver se o preço sobe mais. E aqui ele deixa um padrão melhor, que é um pin bar, um side bar, ou um engolfo, para que eu tenha uma relação de risco-retorno mais satisfatória. Então, eu não estou operando isso aqui, apesar de ser um Kendall bonito de queda. Eu estou aguardando para ver se ele deixa aqui, ou se ele subir mais e romper essa região, eu já tenho essa outra engatilhada aqui. E quem sabe, no máximo, essa aqui, se ele vier buscar, para depois tentar pegar a queda. Ok, este foi, então, o ALDEUSD esgotado na análise. Para quem é do estúdio, novamente, deixa eu só dar uma lembrança. Porque essa parte aqui, geralmente, eu boto no YouTube. Para quem é do estúdio, acessem o jornal. Esse mês vem, essa semana, eu vou preparar lá um jornal bem certinho para vocês, tá? Com as imagens. Vocês podem baixar as imagens no seu computador. E as imagens do estúdio que você colocar, vai estar lá explicando tudo isso que eu falei, mais o que seriam os possíveis pontos de entrada dos trades em potencial, que não é recomendação, e todo esse detalhamento e níveis máximos que eu estou considerando para venda. Tudo isso fica detalhado lá no jornal. NZDUSD. Ele pegou uma lateralidadezinha feia, mas ainda não invalidou para mim o que é a tendência de queda. Ele não está conseguindo romper essa região aqui, ó. Se eu tirar um pouco o zoom dela, ela encaixa certinho nesses três topos aqui, acontecidos no início de 2019 e final de 2018. Lá na frente, ela encaixou um suporte muito bonito, um fundo, que virou um suporte bonito, e agora ele já vem tentando romper significativamente essa região. Não conseguiu, ele deixou, foi um falso rompimento de suporte com pinbar. Muito interessante, por sinal, ó, se você conseguir visualizar aqui esse pinbarzinho, logo em seguida dele um quendo forte de alta, mas nada disso é páreo, no sentido de probabilidades no longo prazo, para a tendência de queda que está aqui. Não quer dizer que ele não suba, e quem sabe monte uma tendência de alta. Se isso acontecer e, por exemplo, eu tiver vendido, eu saio no stop, ponto. Aqui, qual é a melhor região que eu considero para possibilidade de venda? Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se essa região encaixa interessante. Aqui, 70,40. Um suportezinho interessante, onde eu posso marcar para vocês, vou mostrar aqui neste fundo, inclusive com um mega pinbar, ele explodiu para cima. Aqui ele bagunçou um pouco, não encaixou direito. Aqui ele veio buscar, foi uma região em cima, tanto nesse topo quanto nesse, mas aqui ele já, quando chegou aqui, já perdeu força. Então a gente entende que nessa região pode haver mais vendedores. Não é certeza, pode. Se o preço voltar a chegar aqui, ele pode cair. Outra, ele pode estar fazendo essa linha aqui, ó, um canal. Para quem opera canal, abre o olho, ó. Deixa eu encaixar o canal aí, ó, do diário. Olha aí a região. Então, essa aqui, se for considerar essa parte aqui de baixo, para saber onde é o topo do canal, então você poderia ficar olhando isso aqui, ó. Poderia olhar desta forma. E entender que o canal começou aqui, fez esses testes, veio buscar aqui, e depois está querendo buscar o topo. Agora, outro canal que eu visualizo, já que é uma linha bem, uma linha bem marcada e bem testada, é essa daqui. Então eu procuro o canal a partir daqui, ou no máximo aqui, para tentar ver onde ele iria, ó. No caso, nesse ponto, quem sabe ele não vem buscar a partir deste canal no NZDUSD. Enes, o que você está aguardando? Bom, eu já marquei aqui, ó, 70, 40. Eu quero que o preço venha buscar, eu não vou vender aqui. Eu quero que ele venha buscar numa retração que estique um pouco mais e me deixe um padrão de queda para tentar pegar uma venda, tá? Lembrando que isso não é sinal. No H4, eu aguardo uma estrutura de alta. Já que eu não gosto muito de tendência, né? Então se o preço vier fazer um novo topo aqui e cair, eu traço esta linha de tendência de alta e aguardo o rompimento dela. Tá? No H1, aí eu precisaria que o preço primeiro encostasse na região, marcada lá em cinza, né? Para que eu finalmente pudesse aguardar o quê? Uma impulsão de queda. Mais ou menos como no H4. Só que no H4 eu traçaria a linha de tendência. Não me estendo nessa análise do NZDUSD. Por quê? Porque ele ainda não encostou na região. Tá próximo, mas não encostou. Eu me estendo mais, no caso, eu me estendi mais no caso do EURUSD, do GVPUSD e do AUDUSD. Por quê? Os três estão no meu radar. Estão em regiões de suporte à existência, em tendência. EURUSD para venda, GVPUSD para venda, AUDUSD para venda. A questão do AUDUSD só que afastou um pouco. Mas está no radar, né? Não deixa de estar. E o NZDUSD, no entanto, eu me estendo porque falta um pouco ainda para alcançar lá a região do 7040. Vamos para o SDCAD, que deu uma falhada normal, tá? Mas deu uma falhada aí no que foi essa... Deixa eu só ver um pouco aqui no passado. Nem tanto essa região aqui. Opa, foi sim, ó. Fundo lindíssimo. Caramba, deixa eu trocar de ferramenta. Fundo muito bem destacado. Região explosiva. Deixa eu ver se teve algum que não interessa. Ele teve um engolfo. Girou essa região, ó. Preço testou e engolfou. Engolfou e não voltou mais. Agora que está chegando lá. Vamos ver, ó. Na verdade, ele passou por baixo. Subiu. E quando ele finalmente retestou essa resistência como suporte aqui, deixou um engolfo e falhou. Eu trouxe até uma análise dessa numa live que eu fiz pela IC Markets. Mencionei esse engolfo. E eu fui explicitamente claro, como eu sempre sou e você me conhece, da possibilidade de dar errado. Tá? Aqui estava lindo para uma subida. E quando acontece a subida, eu também aviso. Olha aí, ó. A análise. O padrão se mostrou verdadeiro. O preço que chegou numa região que antes era resistência, rompeu e voltou a testá-la como suporte, deixou um padrão de alta e foi. Eu iria dizer isso? O que aconteceu quando ele não foi? Bom, o padrão não se mostrou verdadeiro. O padrão de engolfo que indica possível quantidade maior de compras ou compras mais pesadas, seja, no geral, pelas corretoras, pelos bancos, pelos grandes bancos, ele indica uma possível alta. Como ele não foi, o dólar caiu forte. E aí, para quem está pensando, ah, né, o dólar caiu forte por isso, por isso das notícias, e dos fundamentos, bom, aí você tem que assistir meu vídeo anterior aqui no canal sobre justificativas para movimentos do preço, tá? Tudo pode acontecer. Subir, descer, tudo. Bom, resumindo, eu estava comprado pela minha estratégia de engolfo. Eu levei um stop aqui embaixo. O que eu fiz quando o preço chegou perto do meu stop? Eu tirei e deixei rolar? Não vi forma alguma. Eu nem vi. Quando eu abri a plataforma, eu tinha pegado o stop e eu disse, pronto, só mais um para a conta, deixa quieto. Vou descer o nível como já estava do meu planejamento para essa região, que é a próxima e última que eu estou considerando para a compra. Como assim, próxima e última? Porque se o preço vier mais para baixo, para mim, ele tentou montar a alta e quebrou a alta. Então, para mim, ele está mais com uma lateralidade do que com alta. Aqui é o último ponto, é o último reduto do USDCAD para alta neste momento. Então, aqui eu já estou procurando novamente um padrão de compra. Como vocês podem ver, este candle não é um candle interessante para alta no gráfico diário. É um candle fraco. É um candle menor do que o anterior. Nem engolfa, nem sequer deixa cauda de pinbar, nem sequer é uma inside bar. Então, no diário, nos próximos dias do começo da semana, vai que ele deixa uma inside bar. Digamos que ele faça um candle aqui que não ultrapasse os limites do candle anterior. Então, eu já tenho aqui a máxima da barra a mínima da barra mãe e a partir desse inside bar eu trabalho as estratégias que eu ensino aqui no estudo de análise. Como não tem no diário, eu já vou monitorando no H4 e no H1. Muito bem, no H4 eu já tenho uma linha de tendência de queda perfeitamente alinhada que pode ser rompida e retestada. O preço pode ir para cima, fazer um pequeno reteste e depois continuar a sua alta além da linha de tendência. Esse reteste, muitas vezes, esse ponto onde ele começa o reteste, muitas vezes é aqui. Ele toca nessa região que era suporte e em vez de cair... Se ele cair firme, não, eu retiro a minha ordem. Mas se ele vem para cá, retesta e vem subindo, então, eu provavelmente já estarei com uma compra engatilhada ali em cima para tentar pegar esse movimento e tentar ganhar dois ou três vezes o meu risco. Então, eu já tenho essa linha de tendência que eu vou ficar de olho e rompendo, eu aviso no estúdio lá os meus parâmetros. No H1, vamos ver o que o preço tem feito, já fez. Temos um fundo duplo? Não temos. Não chega a ser um fundo duplo. Você pode ver isso com os seus próprios olhos. Se você traçar aqui uma região desse suporte e uma que pegue a maioria das esquinas, você vê que tem um lapso aí considerável entre um ponto e outro. não seria um fundo duplo. Poderia ser uma pequena tendência. Aqui eu colocaria mais uma consolidaçãozinha. Eu não chamo de tendência coisa pequena assim, tá? Às vezes sai da minha boca, mas é mero costume de antigamente chamar de tendência movimentos assim em times menores. Antigamente, tudo para mim era tendência, mesmo que fosse no M15. Ah, a tendência do M15, a tendência do H4, a tendência do H1. Não, a tendência é diário, tá? Mas, por exemplo, se vocês verem eu falando aqui no H4 linha de tendência de queda, entendam como estrutura de queda, já que a tendência é a do diário, ponto final. O que temos em hoje times frames, inclusive maiores, menores, H1, H4, M30, M15 e maiores, semanal, mensal, temos estruturas. E aí vai do que cada um analisa. Se você dá maior peso à estrutura do semanal, ok, mas tendência é do diário, ok? Que é o gráfico mais utilizado no mundo todo por todo mundo e não digo só trader de varejo, tá? Eu digo, até agência de notícia, quando você vê lá, ela usa o gráfico diário. Aí você pensa, como assim, meu Deus do céu? Eu nunca vi uma agência de notícia utilizando o gráfico diário. Basta você ver quando ela diz lá que a máxima do dia de tal ativo foi tanto e a mínima foi tanto. Abrindo em tanto e fechando em tanto. Ela usou a vela do gráfico diário sem saber. Então, é o melhor gráfico utilizado, tá? Ok, então no H1, voltando lá para o H1, isso eu vou até para o M30 aqui. O H1 e o M30 eles se parecem muito em estrutura. E aí eu vou mostrar a vocês este canalzinho aqui que acabou não... Ah, não, acabou sim, ó. Se eu puxasse a linha para cá o canal começou um pouco antes. Começou aqui, fez a trava do canal, os movimentos invertidos, deu uma segunda testada aqui antes de romper, retestar, tentar subir, falhar, voltou para cá. Será que daqui ele sobe de novo? Não, quem sabe. Vamos ver. Então são esta estrutura que eu vejo. Não vejo ombro, cabeça no ombro, não vejo nada muito. Latenta não seja. E aí você pode considerar isso aqui um fundo duplo? Pode. Pode considerar um pivô? Pode também. Pivôzinho aqui, entrada no rompimento. Tudo vai do seu plano. Se bem que já passou. Agora eu vou estar de olho em uma possível alta. Agora vamos lá. Vamos ver. Temos uma impulsão aqui, mas muito fraca no H1. Temos uma impulsão fraca. Como assim fraca? Interessante para pensar seria uma impulsão mais forte. Porque, vê, se você visualiza essa resistência, o preço rompeu, fez um pullback, tentou subir e falhou. Aqui pode ser que ele esteja querendo engatar uma alta, mas ele ainda não fez uma impulsão forte. Se ele fez uma impulsão forte, eu já poderia pensar numa entrada, por exemplo, no R$50, no R$38,2, após uma retração e pegar a alta, inclusive, mais baixo. Veja como é diferente. Deu entrar após a linha de tendência, deu entrar aqui abaixo. Melhora a relação risco-retorno. Fica mais protegido atrás da resistência aqui. E pode pegar um retorno maior. Porém, por estar muito próximo aqui, às vezes ele faz isso e, quando eu entro comprado, ele vem e pega no stock. É tudo uma questão de balancear, equilibrar. Bom, eu estou mais de olho, então, no H4, que está, provavelmente, querendo romper a linha de tendência de baixo, a linha de estrutura de baixo. Temos no SDCHF alguma coisa? Finalmente. Vê só. A princípio, eu quero alertar-vos da possível consolidar. Da possível não. O preço está meio que consolidado no longo prazo. Eu dei aqui no gráfico diário de alguns meses aí. Seis, sete meses já de consolidação. Ele chegou a montar estruturas válidas nesse momento. Só que, quando você vê que o preço não está rompendo, você entende que ele está em uma consolidação. Deixa eu mostrar no semanal. Semanal, a gente vê esse triângulo muito bem encaixado aqui. que no diário fica bastante visível. Então, pode ser que o preço venha buscar esse fundo, depois volte para cá, depois volte e fique afundilando. Bom, apesar disso, o que temos, querendo ou não, é uma estrutura de queda. Pequena, mas válida, a meu ver. Se alguém não está considerando, tudo bem. Como ele veio forte aqui para baixo nos últimos dias, se, e somente se, o preço vier a testar 91, 35, trazendo, neste ponto, um pinbar ou alguns padrões que eu opero, aí sim eu penso que ele pode finalmente quebrar esta linha, pois para mim a estrutura vale mais do que níveis de suporte e resistência. Ele pode quebrar esta linha e vir buscar este suporte e depois este suporte. isso não impede, claro, dele fazer isso, vir cair e depois voltar a subir. Acontece muito, mas eu opero, acontece muito, mas eu opero sempre a favor da tendência. Veja bem, o SDCHF, eu considerei tendência, ok, no gráfico de área, mas cadê o nível e cadê o sinal? Ainda não tem, o preço não chegou no nível. Então, como falta muito, pessoal, eu não vou me estender em análise. Alguém pode pensar, se você está pensando aqui na retração, faz uma análise em gráfico menor sobre uma possível alta. Não, porque para mim estaria contra a tendência. Isso, a não ser que seja algo de lateralidade entre dois níveis bem consolidados, eu poderia trazer uma análise nessas regiões. Agora, o negócio que está caindo forte, eu pensar, ah, pin bar, possível falso rompimento de suporte, rompimento dessa linha para subir, não, eu não gosto, não faço. Então, me desculpe, quem gostaria de uma análise melhor a partir daqui? Eu simplesmente pulo e vou para a próxima. Aqui, inclusive, é uma boa. O SDJPY, a meu ver, continua em alta. Essa região daqui, onde o preço já se encontra, ou seja, o par já está no radar, já está em tendência, para mim, a tendência de alta ainda é válida. Se ele falhar novamente em subir e vier fazendo isso, para mim, ele lateralizou. Mas aqui, eu vou dar a última chance para ele. Então, eu tenho uma tendência de alta no SDJPY e o preço já está em um nível. Só falta o que, para mim, é o sinal não vejo candle de alta significativo aqui, como engolfo, ou pinbar, ou insidebar. Então, se eu não tenho, eu vou para times menores, procurar no H4, movimentos, padrões, de preferência, o que eu opero, que é a linha de tendência de queda, a qual eu já consigo visualizá-la. Este é o ponto, a região onde eu vou aguardar o rompimento com reteste, para colocar a minha compra. já visualizo muito bem isso no H4 e no H1. Vamos dar uma olhada na impulsão do H1. Já tem uma certa impulsão bonita no H1. Tenho sim. Já posso traçar uma fibo. Eu posso traçar uma fibo deste fundo para cá, dar um zoom e visualizar em que ponto ele pode retrair e subir. A partir de agora, já, inclusive. Onde ele está, 50% de fibo desta região. Aqui, a gente consegue ver que é uma região que pega este fundo com este fundo. Então, mais ou menos, seria 61.8. Se ele desse uma queda para 61.8 para subir. Caso eu considere aqui, eu estou considerando o quê? Aqui ficaria ruim. Ficaria melhor em 38.2 eu trazer, por exemplo, essa região para cá. Então, ele já passou, inclusive. Seria no 38.2 este fundo se repetir. O preço está bem em cima dele. Um fundo aqui. Pode estar fazendo um fundo aqui e daqui subir. Para quem considera 38.2, ele já pegou e coincide com este suporte. Caso o preço continue caindo, eu consideraria esta região do 61.8 disso aqui para uma alta no H1. Fiquem de olho, principalmente quem opera dessa forma que eu trago essas análises aqui. Eu não mostrei as médias no NZDUSD, eu esqueci, eu estou ainda me acostumando com isso. Vamos dar uma olhada na de 200 que é mais importante. O preço está acima. Vamos dar uma olhada na de 8.21. o preço está abaixo, ela está passando por cima. Veja que a linha está inclinada para cima, ela ainda não virou. A de 200 também é um carro lento, demora muito para virar para pegar a tenência, mas o preço já está abaixo dela. Quem sabe não toque e ele não acaba caindo. Vamos ver a de 8.21 para ver se temos alguma diferença. 8 exponencial. Deixe-me ver. Está mais o mesmo. E a de 21 deve estar passando por aqui. Está passando por aqui. Então, o preço pode estar na região. Vamos colocar e vamos analisar. só que está bem confuso depois dessa lateralidade. A linha, principalmente a de 8, ela fica muito quebrada. Ela recebe muitas entradas do preço e de qualquer forma não deixa de ser uma região que o preço está testando. Então, essa região entre as duas médias, o preço está testando e não está conseguindo passar. Inclusive, já deixou esse padrãozinho aqui que pode empurrar o preço para baixo. No H4, eu não olho essas duas menos no H4. Eu olho mais a de 200. Então, deixa eu só botar essa aqui a de 200 no H4 que era para eu ter olhado antes de ter mudado. Vamos tudo bem. Vamos dar uma olhada. Olha, no H4, o preço tocou na média de 200. Passou um pouco e está sendo negociado abaixo. Então, no H4 temos aí boa chance de queda a partir da média de 200 no NZD-USD. No STK que também tocou, vamos dar uma olhada na média de 200. E o preço fez um meio com falso rompimento lá na máxima. Acho que já tinha analisado isso. Voltou para baixo. Então, não tem nada de significativo aqui a meu ver. A não ser que ele quisesse continuar. Se ele usar isso aqui, se ele fizer isso aqui como falso rompimento e vier para baixo, vocês já sabem. A partir daqui eu já não estou considerando uma estrutura de alta. Vamos ver no H4. No H4 o negócio está bem curioso. não que o STK seja... Pior que ele tem respeitado bem os níveis. Quando o preço está abaixo dela ele respeita bem toca, cai. Quando ele chegou para cima e tocou aqui por algumas vezes ele subiu. Quando ele cruzou para baixo ele fez o reteste dela e caiu. Caramba, por incrível que pareça o STK está respeitando bem a média de 200. Menos aqui. Aqui foi que ele deu uma bagunçada total e ignorou completamente a média de 200. E agora? E agora que ele se afastou dela, ficou embaixo, voltou para cima e aí veio a encostar nela novamente. Vai ignorar ou vai subir? Veremos isso nos próximos dias. Vocês agora já sabem. Se subir você entende que entre os infinitos motivos que podem ter empurrado o preço para cima a média de 200 é um deles. Ela pode ter ajudado a influenciar a compra das pessoas. Sim, pode ter ajudado. junto com resistência, suporte daquilo que eu já vim mostrando para vocês. Rompimento de linha de tendência, tudo. Por isso que a gente opera com confluência. A gente procura pontos onde é mais provável estarem comprando. Aqui seria mais um ponto. O preço está testando a média de 200. Ok? Como o preço no diário retraiu bem, provavelmente ele entrou dentro das regiões de 8,21. Não custa a gente dar uma olhada nessa. A análise aqui é para isso. Vamos ver aí. Entrou muito e a de 8 virou para baixo. Então, não vale a pena botar a de 21 aqui. Vou tirar o indicador. O SDCHF está longe ainda, porque seria um ponto. E o SDJPY, já falei de tudo, vamos ver só. Então, a questão das médias, vou botar a de 8 aqui logo. E bagunçou muito a de 8. Por quê? Enquanto ele vinha respeitando bem, a de 21 estava passando por aqui, ele atravessou as duas e agora a média de 8 já virou para baixo. Não vou nem botar a de 21 aqui, vou ver só a de 200. agora. Simples. E está bem lá embaixo no diário, ainda não chegou nem sequer perto. No H4, o preço está abaixo dela, chegou a fazer alguns testes, caiu, rompeu, voltou para baixo, está ignorando, está longe dela. Então, não vou considerar nenhuma análise muito este indicador aqui no SDJPY. Pois bem, este vídeo, ele é a primeira parte de uma análise completa que eu faço para o estúdio. Geralmente, esses poucos pares eu geralmente divulgo para o público. Mas eu ainda vou analisar, aqui são sete, então falta 21 pares para o pessoal do estúdio. Ainda vou analisar índices e metais para o pessoal do estúdio. Ainda vou analisar mini índice, mini dólar e ações e qualquer outro ativo que o pessoal do estúdio me solicite. Então, se você quer fazer parte do estúdio, aproveite. me fala comigo, vou colocar meu WhatsApp aqui novamente para que você me mande uma mensagem e pergunte, Enes, eu gostaria de fazer parte do estúdio o que precisa? Bota o 9, 99258963. Eu passo para você as condições, tudo detalhadinho. É um projeto bastante profissional onde eu não trato só de trading, mas sim também de investimentos. Eu garanto que você vai gostar. E para quem já é do estúdio, assista uma parte 2 onde eu começo analisando os pares restantes. Valeu, turma. Um forte abraço. Boa semana a todos. Que Deus abençoe vocês.